Qual o melhor amplificador do mercado? Qual tem mais resistência? Essa pergunta aí que muita gente faz aqui no canal todos os dias, qual o melhor módulo para seu sistema? E hoje vamos falar aqui as características de cada módulo, os 6 módulos mais vendidos no mercado. Tem vários outros módulos no mercado, mas hoje vamos falar aqui dos 6 melhores módulos hoje no Brasil. Ficou interessado? Então fica até o final do vídeo, vou falar tudo para vocês. Esse vídeo aqui é um pouco mais atualizado, ano passado eu abordei esse tema aí, deu muita repercussão e hoje trazemos de novo um vídeo aí mais atualizado, com mais ideias novas, né? Que o mercado sempre muda. Hoje vamos falar as características desses 6 módulos top do mercado aí do seu automotivo. Ficou interessado mesmo? Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês aqui sobre esses 6 módulos tops do mercado. Vamos lá! Para começar a nossa lista de hoje aí, vamos falar do Sondisto, um dos melhores módulos do mercado, consagrado aí por sua resistência, um módulo muito bonito também na aparência, que o pessoal gosta muito. O pessoal fala muito bem, é por grave, né? Deixa o grave mais macio, grave mais encorpado. Segundo o inscrito me falou nesses dias, que fez um teste com a Sondisto e a banda, né? O Sondisto deixou o grave mais macio, né? Mais aveludado, um som bem massa mesmo. Como se fosse a batida do Vulcano. Esse comentário dele reforçou que muitos, até com o Dixon fala, que deixa o som mais aveludado, o Sondisto, o som mais bonito, mais polido. Por isso que muita gente usa no grave e eu não sabia por quê. Esse amplificador deixa o grave bem macio, né? Uma coisa gostosa de se ouvir. Se você quer qualidade aí, com certeza o Sondisto, um amplificador muito respeitado no mercado, né? Que tem suas características aí, muita gente usa no seu automotivo, gosta demais. Você ouve pouco falar desse módulo aí, que dá pau. Eu vejo muito isso, né? Como eu tenho contato com várias pessoas que gostam de som, sempre fala que o Sondisto é um dos melhores módulos do mercado. Eu classifico esse módulo, gente, um dos mais top do mercado, principalmente para grave, né? Com muita qualidade e, como eu falei para vocês, a aparência desse amplificador é muito top, né? É um black fosco, né? É lindo demais. Eu gosto desse módulo aí. Faz vários anos que tem essa aparência aí. Uma aparência que agrada demais o pessoal do Sol Automotive. Eu já tinha oportunidade, né? Várias oportunidades de ver sons aí com esse módulo. Gostei demais, né? Um som bem bonito, né? E o preço desse módulo também é acessível. Claro que nessa crise aí o negócio não está fácil, né, gente? A gente tem que falar que todos os módulos estão caros nesse tempo, né? Mas antes dessa crise aí ele era bem mais em conta. É um módulo que agrada demais. Se você tiver a oportunidade de usar esse módulo, você vai perceber que é muita qualidade. Em vários testes aí ele entrega mais do que ele declara, né? Isso é bom para o amplificador, né? Para a marca. Parabéns ao som disto. Com os produtos top do mercado aí fizeram um novo aí, né? Que rapaz, pensa num bichinho pequeno, viu? Dizem que parece uma caixa de fósforo. Muito top mesmo. Para quem tem pouco espaço, é o módulo que está evolucionando o mercado, né? Fazendo módulos muito pequenos e com muita tecnologia, né? A gente tem que falar aqui que para fazer um módulo desse aí, esses módulos que vem hoje, eles vêm um pouco mais cinza, né? Eu acho mais bonito do que esse aqui, né? Esse aqui já é top. E os módulos que estão fazendo é um cinza ali, prateado, lindo, cara. Lindo, lindo. Parabéns aí por a marca. Se você está em dúvida aí em qual escolher, o som disto é uma das melhores opções para seu sistema de som, certo? Consagrado mesmo no mercado. Outro amplificador consagrado do mercado é a Tarampus, né? A Tarampus tem vários anos aí. Eu uso no meu sistema um MD3000. O amplificador toca super bem, me agrada demais. Ele aí é a 14.4, você com a fonte ligada. Ele dá 3500 RMS, né? Fizeram vários testes aí e mostraram que ele entrega mais potência do que ele declara. Um super top, né? Eu não gostava da marca antiga, né? Pessoalmente, a opinião minha, eu não gostava da marca HD, né? Muita gente aí pode discordar de mim, mas eu não gostava dela, né? Já tive vários sistemas aí, clipava um pouco. Mas essa MD aqui, com certeza, é uma das mais tops da linha, cara. Isso eu posso declarar para vocês. Principalmente a de 3000 e a de 5000. Pessoal, o uso aí é muito consagrada mesmo. A aparência desse modo é que chama a atenção, né? Mas eu gosto demais da aparência desse modo. É um preto com branco, né? Consagrada mesmo. A Tarampus aí está de parabéns nos seus produtos aí na aparência. E como eu falei, ela declara uma potência e entrega mais ainda. Isso é uma grande qualidade, né? É peças de qualidade. Antes da crise aí, a Tarampus estava com preço mais em conta, né? Eu acho que era dos preços aí mais em conta, os produtos da Tarampus. Entre esses seis, né? No tempo que eu comprei o MD3000, era o que estava mais em conta no mercado aí. Até a ação disto, estava 300 reais. Isso eu posso afirmar. Estava 300 reais o módulo de 3 mil. Esse aqui no tempo estava 500 reais. Mas com essa crise aí, parece que todos igualaram o preço. É impressionante aí, né? Claro que os produtos usados nesses sistemas aí de módulos, vem de fora, né? E com isso é muito elevado o preço. Mas quem quer montar um sistema aí top mesmo, a Tarampus é uma ótima opção. Aconselho para vocês, se vocês quiserem usar no seu sistema. O MD3000, eu acho que é um dos mais vendidos, né? A febre agora é caixa bob, caixa trio e o pessoal usa demais, né? Porque casa a impedância é 4x4, né? 4 ohmos do módulo e 4 ohmos do amplificador, né? Por isso que é bem vendido, né? Geralmente quando as pessoas me perguntam aí qual o módulo usar no sistema, eu sempre recomendo o MD3000, né? Para um grave. Toca super bem. Nunca me deixou na mão esse amplificador aí. Muito top e é consagrado, né? A Tarampus aí está de parabéns de fazer esse grande módulo aí. E a Tarampus também é inscrita no canal, viu? Só deixando claro que a Tarampus é inscrita no canal. Sempre comenta os vídeos da gente aí. Muito obrigado a Tarampus aí por a atenção, né? Uma marca consagrada no mercado aí. Eu bato palma para essa marca. Top, papai! Outra marca consagrada no mercado, né? Que o pessoal usa demais e gosta é os amplificadores da banda, né? A banda é consagrada aí em todo o Brasil. Com seus produtos aí. Top de linha. Principalmente esse amplificador novo, né? Meu amigo, ela veio com uma qualidade enorme. Muita gente aí está usando os módulos da banda. Está gostando demais. Eu uso no meu sistema também. Toca há vários anos aí. Nunca deu pau também. Muito top. O pessoal de São Paulo gosta demais desse módulo aí. Uma característica que eu vejo o pessoal falando é que ele deixa o grave muito agressivo, né? É isso que a gente procura no grave, né? A agressividade. Nesse sentido aí, é respeitada, né? Toca com força ali. Claro que também tem que ter uma alimentação boa, né? O pessoal diz que ele puxa mais um pouco de bateria. Todo sistema tem que ter bateria, né, gente? A gente tem que falar aqui. Tem que ter uma boa alimentação. O pessoal não bota. Aí, quando a vez, quando o módulo queima, bota a cupim queim. No módulo, né? E a banda hoje é consagrada. O mercado sempre foi, né? Mas mais consagrada ainda com esse módulo aí. Electro, né? No mercado hoje. Top de linha. E é um módulo bonito, né? Nunca muda a característica, né? Esse módulo preto. Eu acho bonito demais. É um sistema aí de paredinha, paredão. Com todos os módulos pretos aí. Eu acho lindo demais. Precima atenção. Os fãs da marca aí que usa a marca, meu amigo. Não deixa por nada, né? Eu sempre falo aí dos módulos aí. Pessoal, rapaz, não fale mal. Eu digo, não tô falando não. O pessoal gosta demais da agressividade. E a agressividade boa, viu? No sentido bom. Deixa ali o grave. Principalmente o grave agressivo. E os médios também, né? Qualquer sistema que você usa aí com a banda. É um sistema respeitado, né? Aqui no Nordeste também o pessoal gosta demais. Na minha cidade tem vários sistemas com os amplificadores da banda. Consagrados mesmo. Top de linha, cara. Eu bato palma pra marca aí porque é uma marca respeitada do mercado. Quem usa a banda é muito feliz, né? Sempre comenta aí que usa vários anos aí e gosta da marca. E não sai nunca, né? Uma coisa aí que eu vejo muito. O pessoal não sai por nada. Top de linha. E outro amplificador também que está dando o que falar. É os amplificadores da Stetson, né? Rapaz, esse voo aí que veio agora, né? E principalmente os modos aí que veio pra grave e subgrave. Tá dando o que falar, viu? Muita qualidade. O pessoal tá aderindo a essa marca também, né? A Stetson sempre foi respeitada no mercado aí, né? Eu já tive a oportunidade de usar os modos da Stetson, né? O que eu tinha era o 2K5, né? Muito respeitado também. O pessoal ainda hoje usa no sistema aí muito conceituado. Mas esse agora que veio agora. Rapaz, o pessoal tá gostando demais. Principalmente no grave, né? O pessoal fala que tá tocando absurdamente. É um grave macio, né? É um grave com aquela característica de pressão sonora. Até o Thiago Dostrame aí fez um teste aí e aprovou os amplificadores da Stetson. E veio bonito, cara. Uma coisa que eu posso falar, rapaz, mudaram a estética do módulo aí que veio top, cara. Parabéns aí. Vocês acertaram cheio aí na estética desse amplificador. Gostei demais. Quem já era fã ficou mais, né? Mais uma coisa que eu percebi. Quem já era fã ficou mais porque veio com muitas qualidades aí. O sistema flat, né? Os conectores da bateria veio com mais reforçado. O pessoal tá gostando demais. Aprovado, né? Aprovado aí. A Stetson revolucionou. Passou por cima, cara. Com isso aí. Top demais. Um amplificador que tá dando o que falar, viu? Isso eu posso garantir pra vocês. Muita qualidade. Se você usa a Stetson hoje aí, comenta aí o que é que você acha desse grande módulo aí. Tá febre no mercado. Muito vendido mesmo. Parabéns aí por a Stetson. Outro amplificador conceituado no mercado também é a Pairose, né? Quem usa a Pairose sabe da qualidade do que eu tô falando. Muita qualidade, né? Tem proteção em tudo, cara. É um módulo aí que tem proteção demais. O pessoal que usa a Pairose é muito feliz. Isso aí eu percebo, né? E essa linha agora com a estética diferente também saiu perfeita, cara. Lindo demais. O módulo aí que é muito usado no sul, né? O pessoal usa demais. Aqui no Nordeste é raro ver esse módulo, né? Deve ser por causa da revenda, né? As lojas não traz pra cá, mas é um módulo aí que o pessoal que usa gosta demais, né? Tem alguns amigos meus que usam, que é difícil da pá. Uma característica aí é a resistência desse módulo, né? A gente tem proteção demais, cara. Você pode dar um curto no alto-falante ali, ele não queima. É impressionante aí a qualidade desse módulo aí. É um pouco mais elevado, né? Mas como eu falei pra vocês, tudo que é caro tem seu preço. Tudo que tem mais qualidade, com certeza tem um valor a mais, né? E esse módulo entrega. Dizem que está vindo com tudo aí agora, né? Vamos ver aí se vem aqui pro Nordeste, que tá muito difícil, né? É raro ver esses módulos aqui. Mas tem vários amigos meus aí que falam que é fácil, né? Eu digo, mas aqui no Nordeste não é. Mas é questão de logística, né? Deve ser isso. Mas é um módulo muito respeitado no mercado. Parabéns aí pra Pryos. As suas fontes aí, uma das melhores do mercado. Muita qualidade e resistência, né? Que é vital a gente usar no dia a dia, né? Quer que adianta a empresa falar que é perfeito. No dia a dia não aguentar. E a Pryos tem essa qualidade. Parabéns aí a Pryos. Uma das maiores empresas do Brasil de amplificadores. Essa aí, meu amigo, é respeitada. E por último, gente, é o meu querido. Isso aí eu não escondo pra ninguém. É o meu querido, cara. É o Pryos System. Um dos melhores módulos do mercado. Aqui no Nordeste, meu amigo, é febre. E outras partes aí do Brasil. Quem gosta de qualidade e racha é com esse aqui. Um amplificador aí muito conceituado, né? Mais agressivo, mais conceituado. Com a sua característica aí de potência mesmo. O negócio é bruto. É pressão com força, viu? E a estética desse amplificador também é perfeita, cara. Meu sistema eu já estou comprando, né? Eu já comprei o amplificador 5000, como vocês viram aí no canal. E vou comprar tudo. Comprei o A600 e o 5000. E logo, logo vai ter um sistema bruto aí. Pra chamar no racha. Quem gosta de qualidade. Não é só de racha, viu, gente? Mas quem gosta de qualidade, com amplificador e respeitado no mercado. É o Pryos System. Isso aí eu não escondo pra ninguém, né? Sempre que eu faço os vídeos aí. O som dos inscritos, eu mostro esse módulo aí. E todo som que tem esse módulo é respeitado. É outro patrão mágico. Tem muita gente aí que fala do preço. Que é um pouco mais elevado também, né? Mas, como eu falo pra vocês. Tudo tem seu preço. As lojas mesmo amam vender esse rapaz. Porque tem garantia, né? É um módulo que não dá trabalho na pós-venda, né? Quando você dá algum problema, né? Porque todo módulo aí pode dar algum defeito depois. E é uma empresa aí que todo mundo fala bem, né? O pós-venda. O Pryos System aí tá de parabéns em fazer esses módulos aí com qualidade. E sempre renovando, né? Fizeram aí o módulo de A2800, meu amigo. Quem quer uma caixa trio aí. Uma caixa bob aí. Pode usar esse amplificador que tá respeitado no mercado. Eu sou suspeito de falar, né, gente? Que eu vou usar eles. Mas, como eu falei pra vocês. Aqui só o que a gente vê é que sabe da qualidade desse módulo aí. Por isso que eu aderi. E era um sonho meu ter essa marca aí no meu sistema. E estou conseguindo, graças a Deus. E pra mim é o melhor. Isso eu não escondo de ninguém. Pra mim é o melhor módulo do mercado. Quem fala mal é porque nunca usou. Pode ter certeza. Quem fala mal não conhece a qualidade e a resistência desse módulo. Pode ter certeza. Bem, gente. Hoje ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo aí, clique em gostei. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Hoje falamos dos 6 módulos mais vendidos do mercado aí. Mais conceituados. Outro vídeo aí eu posso trazer o de outras marcas, né? É porque eu também não conheço outras marcas aí, né? Porque tem várias antigas. Tem umas novas aparecendo aí no mercado. Eu conheço mais essas aí que é as mais conceituadas do mercado. Desculpa aí outras marcas. Mas essa é a verdade, né? Os módulos mais vendidos. E mais falados do mercado do solto motivo. Muito obrigado a vocês que viram até o final. Só tenho a agradecer. E comenta aí qual módulo você usa. Quais as características desse módulo que você usa. Certo, gente? E fala aí qual o melhor. Qual o melhor módulo? Pode comentar aí desses 6 que eu mostrei pra vocês. Pode comentar aí. Esse aqui é o top. Comenta aí que é muito importante pra gente saber. E aprender mais com vocês, certo? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até o final. Que Deus abençoe a cada um.